A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui no centro de Bacabal, nas proximidades do Centro Cultural. Nesse exato momento estamos aqui acompanhando a Operação Lei Seca, operação essa realizada nesse período eleitoral aqui no município da cidade de Bacabal, onde aí a polícia militar estão indo nos bares aqui da cidade, determinando aí o fechamento por conta aí das eleições 2022. E a nossa equipe da TV Difusora vai acompanhar de perto a respeito dessa operação e também conversar aí com o comandante do 15º Batalhão, Major Berredo. É uma portaria da Secretaria de Segurança que estabelece lei seca no dia de hoje, de zero hora do domingo até as 22 horas. A gente está aqui para cumprir essa determinação, já passando em todos os bairros aqui da região, a maioria já fechou e a gente vai continuar checando se os que a gente passou mais cedo, se eles cumpriram a determinação. Nos bairros também a polícia militar, a operação já foi nos bairros da cidade ou somente aqui no centro? Não, a gente já convergiu para cá, várias equipes espalhadas na cidade e o ponto de encontro é aqui. E agora a gente vai de novo ver se alguém deixou de cumprir a determinação que a gente passou no início da noite. Teve alguma reclamação, algum tipo de confusão, desacato por parte dos proprietários de bares que não quiseram cumprir a lei? Não, não, foi bem tranquilo. Lógico que muitos eram desconhecedores dessa informação, mas entenderam que era uma determinação e estão cumprindo. E até as 22 horas de hoje será cumprida essa determinação, né? Isso, é proibido, venda de bebida alcoólica, né? E a gente vai estar atento durante o decorrer do dia para que isso seja cumprido. Durante também aí todo dia de votação, eleições aqui em Bacabal, a operação vai continuar aí da polícia militar? Também, além das outras infrações que a gente vai acompanhar, as questões envolvendo as eleições também, né? Crimes eleitorais, a gente também vai estar cobrindo todos esses pontos no dia de hoje. Chegou reforços aqui em Bacabal, comandante, para essa operação, eleição aqui no nosso município? De São Luís especificamente não. A gente já veio determinado e específico para São Luís Gonzaga. Aqui para São Luís a gente suprimiu a folga dos policiais, então a gente está com o efetivo praticamente dobrado aí para o dia de amanhã. A Polícia Civil está dando apoio para a militar? Como é que está sendo essa questão? Não, com certeza. A Polícia Civil está em parceria, né? Só que são atribuições diferentes, né? Assim que a gente tiver uma ocorrência, a gente vai encaminhar a Polícia Civil. E ela está muito solista, conversamos, está organizado. Então vai dar tudo certo amanhã. Muito obrigado aqui ao comandante do 15º Batalhão Major Berredo e a nossa equipe da TV Difusora. Acompanhando toda essa situação, a Operação Lei Seca. Começando já no início da madrugada desse domingo aqui na cidade de Bacabal. Fechando aí os bares, né gente? Por determinação aí da lei, nesse período aí eleitoral é proibido, né? Começando de meia-noite de domingo até às 22 horas. É proibido qualquer bar ou estabelecimento aí que estão aí vendendo bebida alcoólica. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti